A Páscoa é sinónimo de pão de ló e amêndoas e em Lousada é também sinónimo de pitas e sardões. As pitas e os sardões são pães feitos de farinha de trigo que representam uma galinha e um sardão. Como manda a tradição de Lousada, as pitas eram oferecidas às meninas e os sardões aos meninos. Nós temos alguns registros que nos permitem quase que ter a certeza que realmente nasceu numa das freguesias, nomeadamente em Figueiras, com uma padeira, que possivelmente está num limite já com Freimundo, Passos Ferreira. Essa tradição também se estende um pouco a Freimundo e consequentemente a Passos Ferreira. Ou seja, achamos que realmente isto foi mais ou menos na segunda metade do século XX. Contudo, nós aqui temos algo diferenciador e que eu acho muito interessante, porque é o facto de nas outras terras ser associado muito à parte mais sexual, ou seja, a parte mais dos namorados, do amor, aqui com a entrega às crianças, essa parte ficou um bocadinho diluída e o que faz com que, sendo entrega na altura da Páscoa, quinta-feira da Páscoa, dia de Páscoa, às crianças, faz com que tenha a ver mais com o sentido da primavera, da vitalidade, do renascimento. Pedro Ferreira, com apenas 21 anos, continua a fazer com que a tradição de Lousada se cumpra ano após ano. Acho que é algo curioso, é algo que todas as crianças tenham uma certa curiosidade de como se faz e também de ter um dia, pelo menos na Páscoa. Após 10 minutos a bater a massa, Pedro mete mãos à obra. É algo simples, basta dar uma assada e isto é o processo inicial. Depois, aperta-se um bocadinho para fazer um pouco o formato da cabeça e mete-se dois feijões a fazer de olhos. Aquela é tradicional, é normal e esta é com ovo. Muita gente também gosta, pronto, pelo simples aspecto de ter o ovo na pita. Começámos por alisar um bocadinho aqui a massa, pegámos no ovo, temos na massa, cobrimos o ovo e depois o processo é o mesmo. E temos aqui a pitinha com o ovo. Para se juntar às pitas, surgem os sardões que eram oferecidos aos meninos nesta época festiva. O sardão, começámos pelo rabo, temos de esticar a massa, temos aqui o rabo de sabão do sardão, espalmamos um bocadinho a massa para dar um aspecto mais baixo dele, apertámos aqui, esticámos aqui um pouco para dar o aspecto de boca, a língua é um bocado da abóbora vermelha, depois dos olhos, pomos as patas, porque senão não pode andar. Para tornar as pitas e os sardões mais realistas, estes terão ainda de passar por um processo criativo. Em Lousada, as pitas e os sardões são vendidos de quinta-feira santa a domingo de Páscoa e variam entre um euro e um euro e meio.